Olá pessoal, a reportagem de O Tempo está em Porto Alegre, tentando acompanhar a tentativa de recuperação em locais em que a água das chuvas já baixou. Essa aqui é uma das cenas. As pessoas tentam limpar, tentam recuperar para voltar às atividades, pelo menos uma tentativa de voltar às atividades. 21 anos na Cidade Baixa comigo, primeira vez que a gente perdeu toda a escola. Os moradores dizem que o desligamento de bombas de drenagem fez com que os bueiros transbordassem e materiais de esgoto entrassem pelas casas. Por quê? Porque o prefeito trancou as bombas da Rota das Cunhas e aí alagou toda a Cidade Baixa, Praia de Belas, meu Deus. Ah, se ele fechou as bombas, pode ter algum motivo para queimar ou não, mas ninguém sabe. E o que entrou aqui não foi só água, né? Não, entrou lodo, barro, esgoto, rato. Vamos limpar, trazemos toda a escola, mas segunda-feira eu vou abrir para receber meus clientes, de qualquer jeito. Até onde a água chegou aqui, Rose? Você pode apontar na parede? É essa altura? É essa altura. Um metro, um metro e vinte. Um metro e vinte a altura das minhas mesas. A força da água aqui nessa sala destruiu o piso. Rose, o que é que tem nessas caixas? Material de dinheiro dos meus bebês. Fralda descartável? Fralda, tomada e lenço umedecido para fazer as trocas deles. Aqui atrás uma loja de móveis e todos esses foram retirados para limpeza. Entrou quase um metro de água também, né? E a maioria dos móveis estragou. Pouca coisa, pouquíssima coisa dá para salvar, que são coisinhas pequenas, que estavam em cima das outras, né? Mas a grande maioria estragou. Foi tudo para o lixo. Algumas coisas a gente está tentando lavar e recuperar, mas está bem difícil. O problema é que essa água veio do esgoto, né? Então ela voltou pelo esgoto e inundou a loja mais que na rua, quase. Então o estoque foi febre total. Anderson, essa água que a gente tirou aqui, foi água da chuva? Não, na verdade essa água aqui que nos atingiu aqui no bairro, principalmente no meu estabelecimento na rua, foi pelas bombas da rótula das cunhas que tem aqui no gasômetro, tá? Elas foram desligadas na segunda-feira passada, então ela não teve força para sugar a água que vinha descendo dos rios que descem tudo no lago Guaíba, tá? Essa placa aqui, ela tem uma escola aqui de crianças, né? Educação infantil. Educação infantil a uns 100 metros para baixo. E ela veio parar aqui na grade, para te ter uma ideia, a força que veio, né? O prejuízo financeiro é não estar trabalhando, né? Porque o prejuízo daqui a gente conseguiu retirar os alimentos a tempo, a gente conseguiu levantar o freezer, geladeira, né? Então, de valor mesmo, a gente conseguiu retirar. O prejuízo é não estar trabalhando, é os boletos que estão em aberto. E agora a gente, assim que voltar à luz, a gente quer retornar o mais breve possível. Dona Carmen, a senhora só consegue ter acesso à sua casa pelo muro do vizinho? Pelo muro do vizinho, eu tenho que vir aqui. A casa da senhora tá lacrada? Tá lacrada a minha casa, porque se vier outra chuva, tenho medo que entre mais água. Me mostra qual que foi a situação aqui. A gente tá na cozinha, o que aconteceu na cozinha? Bom, na cozinha, pelo que vocês estão vendo, ó, alagou tanto que as portas não abrem, tá? Cheia de água, esfumada pra ver que tem água. Essa aqui, ó, puro barro, lama. Nessa gaveta ali tem água, né, dentro? Nessa gaveta aqui, ó, tem um pouquinho água agora, porque hoje é o terceiro dia que a gente tá limpando, né? As geladeiras estavam caídas no chão no primeiro dia que a gente chegou. E elas estavam caídas por força da água. Por força da água, tá? Perdemos o freezer, perdemos a máquina de lavar roupa, tudo com lama. Não tem nada que não tenha lama, que não esteja sujo. É muito triste, ó. Aqui, ó, chegou a água até a gaveta, ó. Perdemos um monte de roupa, né, que agora não tá mais aí, mas tem água ainda na gaveta. Por mais que tenha outras pessoas que, né, estão numa situação pior que a nossa, a nossa dor não diminui, porque é muito ruim, a sensação de perder. Eu sei que é material, que a gente vai recuperar tudo de novo, mas é uma dor tu chegar na tua casa, que tu batalhou pra conseguir tudo, e de repente tá assim, mas enfim, né? Tchau, tchau, tchau.